Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu falei com vocês que eu ia começar a gravar um quadro que vai se chamar aqui no meu canal O que que eu acho? Nesse quadro eu vou estar respondendo os e-mails de vocês Pode mandar e-mail pra mim sobre relacionamento, família, amizade o que vocês quiserem que eu vou estar dando a minha opinião E eu já falei que os nomes não serão revelados aqui que vocês podem mandar tranquilamente Bom, eu já recebi vários e-mailzinhos e já separei alguns assuntos aqui Mas eu vim responder o primeiro e-mail que eu recebi que foi de uma menina E ela colocou assim Dani, amo seu canal, acompanho você, Nina, Flávia Kalina, Lu Tassi, Bruna Vieira Vocês são os melhores Gente, eu já amei ela daí Como que ela me bota no nível dessa galera toda? Já fiquei me achando sim, tá? Então tá bom Ela fala o seguinte Que ela abriu um canal no YouTube Mas que a mãe dela falou pra ela largar essa frescura de lado e ir estudar Ela pergunta pra mim Você acha que eu devo continuar ou devo desistir? Se você puder também, me fale um pouco sobre network E como que a gente faz para conseguir mais inscritos? Bom, então vamos lá Olha, eu acho o seguinte Você não falou sua idade no e-mail Eu acho que você não pode atrapalhar seus estudos, né? Acho que todo sonho tem que ser seguido Tudo que a gente quer fazer Mas eu sou contra, assim, sabe? Largar a escola, largar isso Para algo que a gente nem sabe quanto tempo vai durar Quanto tempo, né? Eu acho assim Você tem que estudar Isso não pode atrapalhar seu estudo Conversa com a sua mãe Fala que é uma coisa que você gosta Que é uma coisa legal Que é algo que te dá prazer E que realmente sim Hoje em dia tem blogueiras que ganham muita grana com o canal Tem gente que ganha muito dinheiro com blogs Com o canal do YouTube Mas a gente sabe que é uma parcela pequena também De pessoas que podem realmente largar um trabalho Largar o que eles estão fazendo Então eu acho o seguinte A gente nunca deve se espelhar em outras pessoas Eu acho que você tem que Olha, gente Não me leve a mal o que eu vou falar aqui agora Mas a gente vê aí milhões de canais no YouTube, né? Milhões de blogs Milhões disso, milhões daquilo E tem muita gente que às vezes coloca dois, três vídeos E para pela metade Eu vou dar um exemplo pra você da minha filha O que aconteceu com a gente A Melina, ela sempre foi muito bonita Muito bonita Alta, magra E uma vez a gente estava em Guarapari E chamaram ela pra fazer um teste Pra uma agência de modelo Que depois A gente foi saber que era a Ford Models Que é uma agência até bem famosa A New Brasil A Melina fez vários testes E passou E eles falaram que Ela teria que assinar um contrato No caso eu e o pai dela Porque ela era de menor E nesse contrato Tinha uma cláusula que dizia assim Que muitas vezes Você teria que Pra fazer testes Você teria que ficar Por várias horas Em um lugar Talvez perdendo escola Algo assim Tinha umas coisas assim Explicando Eu falei pra Melina o seguinte Eu falei Olha minha filha Gisele Bint no mundo Eu só conheci uma Claro que tem vários modelos de sucesso Várias top models Eu falei assim Você pode ser uma modelo de sucesso sim Mas eu quero que você estude No dia que você terminar A sua escola E se você ainda tiver essa vontade Dentro de você Eu vou ser a primeira pessoa A te dar todo o apoio do mundo Mas eu não quero que você Largue escola Largue tudo Ela tinha acho que 15 anos na época Ou 14 Falei pra se aventurar Em alguma coisa Que pode sim dar certo Mas também pode não dar Gente eu sou muito pé no chão Sabe Então eu acho que tem que ter Os dois lados Bom Melina continuou estudando E nunca mais nem lembrou Que queria ser modelo Hoje ela quer ser médica Ela se prepara pra isso Então é o que eu falo Às vezes Na adolescência A gente tem aquela coisa Da empolgação Sabe Ai eu quero Não mãe Eu quero ser blogueira Eu quero me dedicar a isso É isso que eu quero A minha vida é isso E daqui um ano Você vai lembrar Você vai falar assim Nossa Nem lembrava Que eu tinha blog Sei lá Claro que tem pessoas Que realmente Nasceram pra aquilo Que elas querem aquilo Mas não é todo mundo Vamos ser sinceros Vamos também Colocar a nossa cabeça Pra funcionar Então eu acho o seguinte Não acho que você esteja Larga Como que você falou aqui Larga essa frescura de lado Eu acho que você Deva conversar com a sua mãe Fale com ela Olha mãe Eu vou gravar nos fins de semana Ou numa hora que eu já tiver Terminado meu trabalho Da escola Uma hora que Nada que vá prejudicar Seus estudos E realmente Se você vê Que é isso mesmo Que você quer Procure uma faculdade Que tem a ver aí Com mídias Hoje em dia tem Vem uma faculdade Que tem a ver com isso Com mídias sociais Propaganda e marketing Sei lá Comunicação Se você gosta de escrever Jornalismo Então quem sabe Isso não é algo Que vai te aflorar Pra algo que vai acontecer No seu futuro Bom Aí ela me pediu Pra falar também Sobre o YouTube E eu resolvi Acoplar Nesse vídeo Algumas verdades Que eu queria falar Pra vocês Sobre o YouTube Gente Aqui na Inglaterra Na loja Eu estou sempre fazendo Alguma coisa Sobre o YouTube E Esses dias Veio um cara Que ele tem Um canal no YouTuber Aqui Ele tem 600 mil inscritos Eu nem conhecia ele Ele Acho que ele é Do Paquistão Mas ele mora aqui Na Inglaterra E ele falou assim Uau Você tem um canal YouTube Quanto views Você tem? Ele falou Uau Você tem um canal No YouTube Quantas views Você tem? Aí eu falei Ah I have more Than 3 million views Não Falei Tenho mais de 3 milhões De views agora Ele Uau So good E toda vez Que eu vou Do YouTube Ou que eu vou Em algum lugar Eu vejo que aqui Sempre perguntam Quantas views Eu tenho E no Brasil As pessoas Elas estão mais Preocupadas Em quantos inscritos Você tem Eu acho que Inscrito no canal Porque tem muita gente Que se prende a isso Eu acho o seguinte Inscrito Não quer dizer Que é um público Fiel Seu Eu vejo Eu já vi canais Com meio milhão De inscritos Que tem 16 mil Envios Em um vídeo Então cadê o resto O meu canal mesmo Eu tenho quase Sei lá Tem 25 mil inscritos Tem vídeo meu Que tem 2 mil visualizações Sim Cadê o resto Então eu acho que Número de inscritos Não quer dizer nada Eu se hoje Eu fosse dona De uma empresa Se eu fosse Fazer algum marketing No Youtube Eu veria sim Pelo número de visualizações Desse canal Eu ia falar Uau Esse canal é engajado Esse canal tem bastante views Porque gente Se você olhar Nos analíticos 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 Putz Nem sei falar o nome disso Mas se você olhar Naquele negócio Muitos canais Inclusive o meu Do Marcos Também A maioria Das views Vem de pessoas Que não são inscritas Nos canais do Youtube Então são pessoas Que compartilham Seu vídeo Então não fica triste Ai nossa Eu não estou conseguindo inscrito Não Não fica triste Você tem que conseguir Visualização Você está fazendo um vídeo Para as pessoas verem Número de inscrito O que interessa Número de inscrito Você pode ter lá 100 mil inscritos E mil pessoas Verem seu vídeo E você pode ter Mil inscritos E você ter 100 mil pessoas Querendo te ver Só que tem muita gente Que não tem conta no Youtube Tem muita gente Que vê pelo Facebook Muita gente vê Por outras redes sociais Então eu acho Que isso é uma Sabe Você não deve ficar preso A esse negócio De número de inscritos Não Porque pelo menos Aqui fora O pessoal está muito mais Preocupado com o número De visualização do canal Do que com o número De inscritos Outra coisa Ela perguntou Para crescer Para crescer Inscrito Bom Foi isso que eu falei Mas o que a gente vê Hoje em dia Muitos Youtubers Gravando com outros Youtubers Então vou supor Eu pego e gravo Com a Gisele Dal Pai Ou eu gravo Com o Rafael Do Moto Filmadores Por que? Porque as vezes O público dele Não me conhece As vezes Meu público Não conhece ele Isso realmente Sempre ajuda Mas isso É primordial Para você crescer? Não Por exemplo O meu namorado Ele tem quase 80 mil inscritos Hoje A gente fez vários Vídeos juntos Vieram pessoas Do canal dele Sim Vieram Umas duas Três mil Mas isso não quer dizer Que vieram 80 mil Pessoas do canal dele Para mim Vocês estão me entendendo? Então as vezes Também Nós fazemos um Meu namorado Gente É meu noivo Meu noivo Amor Desculpa É porque É tudo muito recente Para mim Mas ele sabe Que eu amo ele demais Te amo amor Meu noivo Então é o seguinte As vezes São canais diferentes São canais que tem Assuntos diferentes Então não quer dizer Que a pessoa Ela está lá As vezes ela gosta De um vídeo seu Mas ela não vai ficar Vindo no seu canal Porque quem está No canal do Marcos Gosta de caminhão Quem está no meu canal Normalmente Hoje em dia Eu falo muito Eu falo que Eu nem sei mais De que é meu canal Um dia desse Falarei que eu Me intitulei A rainha da autoajuda Mentira Não me intitulei Nada Gente Mas eu gosto De falar assim De temas de autoajuda E não sei Por que as pessoas Implicam tanto comigo Por causa disso Se eu puder Estar ajudando alguém Para mim É um prazer Adoro poder ajudar vocês Então Mas eu acho Que essa interação Esse negócio De trocar a escrita Acho que não funciona não Mas tipo Me segue Eu te sigo Essas coisas Mas se você conhece Um youtuber Na sua cidade Tenta gravar com ele Porque aí As vezes o público dele Vai te conhecer E o público dele Vai conhecer você Mais ou menos assim Bom Outra coisa Que o pessoal Fala muito Sobre patrocínio Ai como que eu consigo Bom Esse negócio De patrocínio Gente Eu nunca tive patrocínio No meu canal Então não sei Mas eu acredito Que As empresas Que vão patrocinar Você Ou seu canal Com certeza Elas vão querer Um canal grande Elas vão querer Um canal Que esteja Em Em crescimento Porque Tem que trazer Retorno Para elas Então não adianta Vamos também De novo Ser bem sinceros Não adianta Você ter um canal Pequeno E querer correr Atrás de patrocínio Porque é complicado A empresa Ela não vai investir Um dinheiro Em algo Que talvez Não vai dar Retorno Para elas Então eu acredito Que Uma vez Eu conversei Com umas pessoas Que já tem Canais bem maiores E eles sempre falam Ah quando você fizer 100 mil inscritos Aí sim Você começa A dar uma olhada Gente 100 mil inscritos De novo eu falo Eu acho que o número De inscritos Não tem nada a ver Mas É Infelizmente É o número Que as empresas Se baseiam Claro que Com o número De visualizações Para isso Tem um media kit Que as pessoas fazem Mas Eu acho Que se você tem Um número Razoável De inscritos Sim Você deve correr Atrás Porque não E um número Bom de visualizações Lógico A empresa Ela quer Aparecer Outra coisa Que perguntam Muito Sobre o dinheiro Do YouTube Gente O YouTube Dá dinheiro Mesmo Olha Segundo consta Eu não estou no YouTube Há tanto tempo Quanto Outros Blogueiros Blogueiros Segundo consta Antigamente Dava muito mais dinheiro Porque o YouTube Tinha uma CPM Fixa O que é uma CPM? Tipo A cada mil visualizações Você tinha aquele Tanto de dinheiro Hoje Hoje Isso pode Tipo A cada mil visualizações Vamos supor Estou dando um exemplo Hoje você tem um dólar Amanhã Você pode ter Cinquenta centavos Depois da manhã Você pode ter quatro dólares Então Ela não é fixa Mais essa Essa CPM Então É o que dificultou Muito a vida Das pessoas Que hoje Vivem De YouTube Então Falam que piorou Bastante Eu não sei Porque Eu sou razoavelmente Nova No YouTube Eu sou no YouTube Acho que Comecei a gravar Mesmo em 2000 E Acho que 2012 Que eu Que eu me dediquei Mesmo Deve ter uns Três Quatro anos Mas eu vejo O pessoal Que está aí Há uns Oito anos Há sete anos E eles falam Que antes Era bem melhor Então Acho que isso É algo Tá Outra coisa Que eu quero falar Para vocês Nossa Eu fiz um canal No YouTube Vou ficar rica Gente Eu fui receber Meu primeiro dinheiro No YouTube Eu já tinha Um ano de canal E postando Vídeo direto Mas eu posto vídeo Porque eu gosto Claro que o dinheiro É bom O dinheiro é ótimo Quem não gosta Mas se você Entrar no YouTube Pensando só no dinheiro Você vai sair Em dois Três meses Porque você não vai ver Esse dinheiro Primeiro que você tem Que juntar Cem dólares Para você começar A receber Você não vai receber Ai Então Às vezes demora Tanto juntar Esse cem dólares Eu não sei Que você deu Uma puta sorte Mas às vezes Demora muito E Tem gente aí Que tem dois anos De YouTube E nunca nem recebeu Nada Então Acho que você tem Que fazer Por Prazer mesmo Claro que Hoje em dia Muitas meninas Olham Nossa Fulana tem um milhão De inscritos Esse crano Dois milhões Está viajando Ganhando Mas isso aí Gente O YouTube É uma vitrine Onde as outras Empresas acharam Essas meninas E hoje Elas fazem Vários trabalhos Então Hoje O maior dinheiro Dos blogueiros Eu acredito Que não venha Do YouTube E sim De publicidade Que elas fazem Para outras Empresas Me perguntaram Também sobre Network Eu nunca quis Entrar em nenhuma Network Nem quero Apesar de eu receber E-mail todos os dias De várias Porque Primeiro Eu não sei O que uma Network Poderia fazer Por mim Tenho vários Amigos Que super Se arrependeram Porque a única Coisa que elas Fizeram Foi tirar O pouco ainda Do dinheiro Que eles ganhavam No YouTube Porque você tem Que pagar Além para o AdSense Você vai pagar Para uma Network E elas prometem Te fazer Acontecer E não fizeram Nada Pelo menos As dos meus Amigos Que eu conheço Então Sinceramente Eu não tenho Interesse Nenhum Em entrar em uma E Pelo menos Por enquanto Não Eu não sei Que eu tenho Uma ótima Proposta De uma Network Mas Não Eu não tenho A mínima Vontade Eu acho Se você É um Canal Pequeno Para que Você vai Entrar Numa Network Para que Você vai Dividir O pouco Que você Ganha Com alguém Que não Vai fazer Nada Por você O que Uma Network Faz Me fala Aí Vocês Que tem Network O que A Network Fez Pelo Seu Canal Pode Ser Que Eu Esteja Errada Mas Pelo menos As Pessoas Que Eu Conheço Só Tiveram Problemas Com Network Outra Coisa Que Sempre Perguntam Sobre Acessoria Gente Acessoria Eu acredito Que Deve ser Muito Bom Mas Eu também Eu não Sei Como Funciona Eu não Tenho Acessoria Mas Provavelmente Tudo Que você Fecha Você vai Dar Uma Porcentagem É Alguém Que Cuida Do Seu Canal Cuida Da Sua Carreira Mas Eu Acredito Também Seja Para Youtubers Grandes Porque Como Uma Acessoria Vai Conseguir Um Trabalho Para Um Canal De Mil Inscritos Vamos Lá Ou Um Canal Que Tem Mil Visualizações Por Mês Não Tem Como Então Eu Acredito Que Acessoria Seja Para Canais Grandes Conforme Seu Canal For Crescendo Aí Sim Você Pode Correr Sim Atrás De Pode Entrar Em Contato Com Comigo E Pergunta Se Eu Acho Que Existe Competição No Youtube Eu Acho Que Existe Competição Em Tudo Na Vida Não Só No Youtube Só Que Como No Youtube É Meio Jogo De Ego Sabe Você Tá Aqui Se Mostrando Querendo Ou Não Pro Mundo As Pessoas Às Vezes Idolatram Outras A Gente Vê Youtubers Que São Idolatrados E E Eu Acho Que Isso Mexe Com O Ego Das Pessoas Eu Acho Que É Por Isso Que Tem Tanta Briga No Youtube Não Só Por Blogueiros Não Digo Só Porque Vocês Sabem Que Eu Já Briguei Muito Aqui Mas Eu Não Digo Só Blogueiros Pequenos Como Eu Não A Gente Vê Isso Em Vogueiros Grandes Então A Gente Vê Que Não É Então A Vê Falando Mais Então Eu Acho Que Competição Gente Tem Em Todo Lugar Na Vida Da Gente Não Só Aqui Neste Mundinho Bom Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Primeiro Vídeo O que Eu Acho Espero De coração Que vocês Tenham Gostado Que Vocês Mandem Seus E-mails Suas Perguntas Sei Lá Como É Que Vai Ser Isso Para Eu Dar Minha Opinião O E-mail Dani Responde Arroba Hotmail Ponto Co Ponto K Está Todo Aqui No Box De Informações E Se Você Ainda Não Leu Meu Livro Sobre A Síndrome Do Pânico Como Eu Me Livrei Nesse Livro Eu Fiz Um Diário Contando Tudo Que Eu Passei Com Uma Doença Emocional Psicológica Todas As Minhas Fobias As Minhas Crises E O Que Eu Fiz Para Me Livrar Um Beijo Para Vocês Fiquem Com Deus E Até Nosso Próximo Vídeo Aguardo O E-mail De Vocês Vídeo